Olá pessoal, tudo bem com vocês? Bem-vindos a mais um vídeo do Manto Juventino. Esse é mais um vídeo da série de unboxing, em que a gente abre as coisas que chegaram para a gente, as coisas do itens aí, camisas e tudo mais, que vem para a nossa coleção. Nós somos colecionadores do Juventus, como vocês sabem, Juventus da Moca, um clube querido de São Paulo, e um clube que tem muita história, e a gente está aqui para preservar essa história e contar ela para vocês. Vamos lá abrir mais caixas aqui, tem muita coisa. Vamos ver aqui, isso aqui é um pacote que está fácil, não preciso de muito esforço não, porque é só rasgar, espero que seja assim. Edson Freidenberg lá de Osasco Amarô, para a gente, é só rasgar e abrir. E está aqui, uma camisa da Goalkeeper, está meio bege, meio creme, mas eu garanto para você que um dia ela foi branca, viu? Era uma camisa da Goalkeeper de jogo, né? Essa marca o Juventus utilizou em 96, também um pouquinho em 97. Está aqui, etiqueta bacana, tamanho 12, hein? Tamanho 12. Goalkeeper, a gente já fez um vídeo sobre camisas da Goalkeeper, mas da Grenada, né? Na branca a gente não fez ainda, a gente vê que tem essas marcas d'água aqui, né? No tecido, bem bacana. E o mais legal de tudo, é que vocês não viram ainda, vão ver agora, número 31, né? Mais uma prova de que essa camisa era de jogo mesmo, que é um número aí alto, número de jogador. E na época o Campeonato Paulista tinha numeração fixa, obrigatória, né? Então mais uma coisa legal aí. Então o Juventus utilizou essa camisa no Campeonato Paulista, também na Série C, também na Série B, eu acho que não, mas na Série C com certeza. E é isso aí, mais uma camisa então, de uma marca diferente, mas que também deixou aí a sua, deixou aí também registrada a sua passagem no Juventus. E essa é a camisa então de hoje. Vocês que gostaram do nosso canal, por favor, se inscrevam, né? Curtam esse vídeo e não se esqueçam de também compartilhar o vídeo e seguir a gente nas redes sociais, que a gente tem muita coisa legal lá no Facebook, muita coisa legal no Instagram. E também a gente se vê aqui, porque aqui também tem muita coisa legal. Até mais, até o próximo vídeo. E aí Obrigado.